Bem, fazer um vídeo sobre dor cervical, quando eu devo ir para o hospital. Eu tenho uma playlist aqui só de coluna, né? Boto coluna lombar, cirurgia, coluna cervical, mas sabe como coluna. E tem muito vídeo de dor cervical, cervicobraquialgia. E num desses vídeos me perguntaram isso. Quando eu devo ir para o hospital, porque eu tenho dor na coluna cervical, né? Então, assim, ir para o hospital versus procurar no consultório vai depender de vários fatores. Se você está com dor cervical, com qualquer déficit agudo, perdi o movimento de um braço. Senti uma dor muito intensa, não estou conseguindo andar direito. Senti uma dor na coluna cervical, não consigo qualquer tipo de movimentação. Ou alguma limitação na movimentação deve ir no hospital. Por quê? Se isso for agudo, você não sabe o que é. Tem tumores, tem lesões, tem lesões traumáticas, né? Que é causas mais sérias, né? Se você teve uma pancada, um trauma, um acidente, estava jogando bola, bateu e está com dor muito intensa, procure. Porque, às vezes, a pessoa pensa, fala assim, ah, estou com a dor depois de uma pancada, mas eu acho que é muscular. Existem pequenas faturas, existem algumas alterações articulares que, às vezes, dão essa dor constante. E pode ser algo que o médico vai te orientar. Às vezes, até usar um colete, um colar, né? Depender do local. No caso, a coluna cervical vai ser o colar. Então, essa orientação é muito importante. Teve trauma, está com dor, a dor não está melhorando, procura o pronto-socorro. Teve uma dor cervical associada a qualquer déficit focal, não estou conseguindo mexer a mão e tal, de forma gorda, procura o hospital, porque o médico vai orientar. Ah, eu tenho uma dor há muito tempo, não tenho nenhum déficit, está me incomodando. Procura o consultório, marca com o médico, ele vai avaliar, vai pedir o exame. Ah, estou com uma dor que me incomoda, um peso, um incômodo, uma radiculopatia, queima meu braço, procura o consultório, o médico vai te avaliar direitinho. Teve déficit hospital, foi após um trauma, hospital, uma dor cervical importante com febre, hospital também, tem meningite, outras doenças inflamatórias, então, a discite pode dar também dor na coluna cervical. Então, tem todos esses critérios, né? Esses são os mais clássicos. Ah, eu tive uma dor, está me incomodando muito, estou muito preocupado. Procura o hospital, o médico é uma pessoa adequada para te orientar, para te explicar. Então, às vezes, o paciente começa a ter essa dor, começa a ficar ansioso, não sabe o que está acontecendo, não está dormindo direito, a dor está intensa. O hospital também, às vezes, tem esse papel, uma dor intensa, que nunca aconteceu com você. Você está sentindo, vai ter um profissional lá que vai te orientar, se precisar de exame, já vai fazer ali de forma urgente, tá bom? Espero que tenha ajudado, obrigado.